Pessoal, como vocês sabem, em janeiro não tem tantos lançamentos assim, a gente tá fazendo tudo que é o lançamento que rolou em janeiro, e também aproveitando esse momento pra trazer outros vídeos aqui pro canal que vocês têm pedido, falado e etc, e um deles é Rayman Legends, aliás, o Ubisoft. Ó, você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Vamo, vamo, chega pertinho aqui, chega pertinho aqui, vamo conversar aqui rapidinho. Faz mais um Rayman no Ubisoft. Rayman é da hora, é lindo. Faz mais um, a gente tá com saudade, galera. Não tá? Comenta aí, ó, o Ubisoft, faz um Rayman novo aí pra gente. Galera, deixa aquele like mitológico, porque dar like não dói, cês sabem disso, se doem me fala nos comentários. Se inscreve no canal e vamo que vamo. Se a gente chegar em 2 milhões e 500 mil inscritos esse ano eu vou pintar meu cabelo, se chegar em 3 milhões você decide a cor que eu vou pintar o meu cabelo. Vamo jogar um pouco de Rayman Legends, jogando Nintendo Switch aqui, tá em português, bonitinho. A gente já trouxe um vídeo de Rayman Legends aqui no canal, mas tem tanto tempo, né, e a qualidade já melhorou tanto que a gente vai fazer o novo. Tô jogando no Nintendo Switch, eu tava com o controle achando que eu tava com o controle do Switch, tô apertando igual um panguá aqui, falando por que que não tá funcionando? É porque eu tava com o controle do Xbox achando que era o do Switch. Cês não tem que ver isso, gente. Cês não tem que ver as nubada que rola aqui nas gravações. Vamo lá. Um século. Um século. Um século todo bocejando e roncando como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino precisa de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde nossos heróis lendários. Agora acorda, né? Enquanto tava proliferando os pesadelos, não. Cara, esse jogo é muito lindo. O Rayman é muito legal. É um jogo de plataforma. A gente tem aí vários jogos. A gente já tá fazendo esses jogos aqui, né? Pra gente ter uma diversãozinha. E não necessariamente são séries, tá, cara? Eu sempre vivo falando. Gameplay do início aqui é pra gente jogar aquele jogo, pra conhecer, pra passar pra vocês, pra mostrar, pra gente se divertir naquela gameplay, dar risada. E ver outro jogo. Vamo pressionar aqui pra acordar os heróis. Tá, acorda, gente. Imagina você ser acordado por um sapo avisando. Tá tudo em perigo! E aí você já levanta e pá! É porque eu levanto assim, né, velho? Na pressão! Quem que acorda assim? Só o Rayman que acorda assim. O cara tava lá. O quê? Vamo lá, vamo salvar o mundo, velho. Ó, bato! O que é legal que tem esse jogo? Que ele está em... Ó, podemos atacar, pular. Porque ele tá em português, né? Do lado do legendado, inclusive, tem uns secretos aqui. Casi que eu deixei passar um segredo aí. Vai embora. Pronto. Resgatamos o primeiro cidadão aí dessa fase, cara. Partimos. Musiquinha linda, velho Pera aí, vamos atacar esses bichos aqui Tá todo mundo dormindo, né? Volta aqui, ô Aê, beleza Podemos pegar esses vagalume da Deep Web aqui, galera Pra gente poder, ó, pular Pra dar uma bica e resgata aquele maluco ali também E é por ordem, né? Legal, aparece ali A ordem que ele tá, significa que se você Resgata um E ficou um buraco, é porque atrás da fase Tinha outro pra você resgatar Vamos puxar essas beterrabas aqui da Deep Web também É um mundo muito estranho Esse mundo de Rayman E agora aqui, como é que eu faço pra ir... Uuuuh Nossa primeira fase secreta, que maravilha Felizidade, entra aí Uhul Beleza, aquele soco perfeito Opa Ah, meu Deus Isso, isso, isso Errei Mas acertei Mas errei Mas talvez acertei Opa Sempre soube que tinha um cara Pra gente se resgatar, hein? Cara, não parece ser uma moça aí, ó Resgata... Ah, rapaz Então tem a rainha e tem o rei também Pra ser resgatado nesse esquema Beleza, então Parece que a gente resgatou a rainha Show, hein? Ah lá, pressionear para fazer o sapo bizarro cutucar o olho da criatura Ah lá, cutuca Isso, isso Ah lá, lá, fica a bola Não gosta que cutuca seu olhinho, não Ah, que pena Não é, mas cutuca o olho Isso Isso, maravilha Cutuca mais um pouco Vai embora Tá na sua aí E agora eu tô Cobumelo diferentão, cara Ó, inimigos Posquinha no inimigo Toma Gostei, velho Esse sapo fadinho aqui, ó Serviço de utilidade pública Ajuda a enfrentar os inimigos 10, 10 Opa Tá prendendo esse jovem aí, ó Vai daqui Aí, mais um resgate fabuloso, cara Cosquinha, cosquinha Ah, levantou o subaquinho e morreu A gente usa aqui, galera No canal de táticas estratégicas cabulosas, tá bom? Não temos vergonha de usar o que temos aqui no nosso arsenal Para derrotar os inimigos Ah, Gaspar, fazer cosquinha no inimigo não tem honra É, tem sim, cara A gente venceu Não que vencer, mas que vale tudo para vencer Muito pelo contrário, né? Vai lá, ó Caraca, esse sapo é muito útil, cara O sapo fadinha Y para atingir Beleza Tem umas gosmas aqui Aí, ó Fica na tua Beleza Caraca, o sapo é mais útil que o Rayman, cara Vai lá Obrigado Agora O céu, por gentileza Ah, não precisa dele apertar mais, né? Opa Beleza Os vagalumes da Deep Web Opa Pera aí, pera aí Que tem treta para lá de cá, cara Olha Isso Cai na cabeça desse bicho aí Ah, tem mais um bicho aqui, ó Coitado desses caras, né, velho? Fica tudo preso aí, ó Já fechamos os quatro do lado de cá Parabéns Acho muito legal os segredos desse jogo, assim Que tem esses secrets Olha, eu posso dar uma planada E usar meu cabelo aqui Para poder dar uma Suavizada na queda Isso é bom Mas agora, como que eu chego ali? Aqui, ó Esqueminha Não! Ah, achei que a gente ia morrer Mas é só uma O inimigo está sofrendo ali É só uma amoebazinha Ah, dá para segurar Beleza É isso que eu queria Corta aí, meu filho Isso Obrigado Caraca, velho Te amo, sapo Bicho mais útil da história dos games Aí Maravilha Não! Podia ter salvado e resgatado aquele cara ali antes, cara Mas antes de eu usar esse negócio aqui Eu vou resgatar ele Pera aí, pera aí Tá perigoso Talvez o meu resgate possa não ser Au! Perdi meu coração aqui Podia ter dado só um soquinho aqui na parada, né? Que horror Que horror, gente Tá Vamos lá, minha plataforma aí para a gente Vamos lá Porque é vergonhoso a gente morrer Porque eu nunca morri em jogo nenhum na história desse canal Vai lá, sapo Obrigado Todo mundo sabe disso, né? Quem acompanha o canal, todos os vídeos Sabe que a gente nunca, 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 nunca morreu É nenhum jogo Não vai ser hoje Galera Ó, L ou R para girar a roda Pera aí Aê Suave Ó, o que você está fazendo? Cuidado com esse vagalume aí, rapá É meu amigo Aê Nossa, agora é negocinho, cara Ó, agora complicou Segura aqui Não dá uma caída Se cair no fico já era, né? Aê Gira mais um pouquinho Gira, gira, gira Não? Tá E agora? Ah, cara Ah, cara Ele não gira 100% não Aí, ó O rei O rei Aqui pro canal Tá chegando numa galera nova, cara Porque um dos meus trabalhos da vida É apresentar joguinho novo pra vocês Eu vejo que tem uma galera que fica jogando sempre a mesma coisa E não conhece outros jogos fantásticos, né? Nada contra quem joga tudo da mesma coisa e tudo mais Continuem jogando O importante é a gente jogar, se divertir e aprender com os jogos Mas é sempre legal Acho que é uma parte do meu papel aqui Trazer esses jogos pra apresentar pra vocês, né? Fico feliz quando vocês clicam, assistem junto comigo E vão que vão Vamos, sapinho Até porque o River, né? É fantástico, cara Fantastiquit Não sei nem o que eu tô falando mais Mas vamos lá Opa Nossa, ficou perigoso, hein, galera? Vou pular pra cá Não! Opa Não! Olha, nada aconteceu aqui Beleza? Foi apenas um infortúnio A gente nunca morreu na história desse canal E não vai ser agora que a gente vai fazer isso, né? Corta aí, o sapo Aí, ó Cara, super secreto aqui, ó Sabia que tinha alguma coisa Sabe que eu fiquei pra te ajudar, Jó? Deixa eu botar essa bruxa aqui, ó Isso Nossa, burro da... Cara, olha o tamanho dos bizurão, cara Na parede Eu morro de medo de inseto Isso aí não é pra mim, não, hein? Vai lá, sapo! Isso Bom trabalho, meu filho Bom trabalho Ah! Isso Isso Resgatamos todo mundo que tava perdido, galera Ninguém Sai de casa Ninguém vem sem... Ninguém solta a mão de ninguém É isso que eu queria falar Ah, vem sapo! Uou! Nossa, só quase fui de bravo pelo meu próprio sapo, cara Pera aí Tem muito geleca aqui, velho Isso aqui parece aquele moleque do Ghostbusters Fantasminha Verde O Geleia Vai lá, Rayman A trilha sonora desse game é maravilhosa também, cara Será que eu vou conseguir? Todo mundo digitando Vai, Agassi! Vai, Agassi! Vamos lá Ah, meu Deus Passei no meio dos dois Debrei os fantasma Toma isso Uou! Consegui! 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 Aí Eu devia ser contratado pra fazer sonoplastia das paradas, velho Olha lá Todo mundo veio comemorar Que foi resgatado De nada Eu fui acordado pra isso mesmo Ok Me acordaram pra resgatar vocês Porque só eu posso Na verdade, nesse jogo você pode escolher um monte de personagens, cara Ó, 150 pontos 300 pontos Medalha de prata E... Um trevo E... Não! Faltou 16 A gente conseguiu Pra vir gerar do ouro, cara Que horror Aqueles buchinhos que a gente esqueceu de chutar Deu ruim Tensens encrencados Tá, ele tá indo sozinho pra lá, né? Ótimo Então, galera Aqui no Rayman a gente tem um esquema meio Super Mario 64 Que a gente fez gameplay do Super Mario 64 aqui no canal recentemente com a trilogia do Mario por Nintendo Switch Que você tem esses quadros E você entra na fase Entrando nesses quadros Parabéns Você desbloqueou o mundo O toque de Burfi E os Tensens esperam a sua ajuda por lá Então, beleza Aí o que acontece? Eita Olha lá Olha lá Ah, esses desbloqueios maravilhosos E aí, como é que você desbloqueia as fases, galera? Resgatando os caras um nas outras fases, né? Então, você vai resgatando eles aí E vai desbloqueando outras coisas Temos aqui o seletor de fases Pra gente poder ver, né? E tem uma mochila aqui, ó Vamos abrir essa mochila Pras opções Então, temos minhas coisas O placar Pinhetes da Sorte Vamos lá Raspe, meu querido Uh, raspadinha Opa Opa O que é isso? Raspa, raspa, raspa Ah lá Você acaba de ganhar 500 lumes É o nome desses bichos aí Que a gente gentilmente chamou de vagalume da Deep Web Que é muito mais bonito Ó, Ubisoft Me contrata pra dar nome pros seus personagens Que só vai ter personajão, cara Só nome massa Pra galera falar Caraca, que épico Aqui, galera A gente tá na galeria dos personagens E eu acho que a gente pode jogar Com determinados personagens Usando as paradas aqui Pra poder abrir Já com mil Desses vagalumes Ó Sir Globrax Um cavaleiro muito famoso Peraí, deixa eu ver se eu posso selecionar ele aqui Que o Pt botou tudo errado Olha lá Troquei o Rayman Pelo Sun Globax Aí o jogo pode ser Sun Globax Legends Né Mas na verdade Brincadeiras à parte Esse jogo pode ser jogado em coop E uma galera pode curtir Ali ó Por exemplo Aqui a gente pode jogar com esse moleque aqui Com esse outro moleque aqui Podemos jogar com o Globax Ó lá Podemos jogar com o Rayman Tem essa outra menina aqui Esse aqui são disponíveis Né Avelina Ó Ela é bem da hora Inclusive O Ray Dinga Que é uma skin aí Diferente O Champion Ray Ó que da hora Tem muito personagem pra jogar Velho O Ray Splinter Com uma referência massa Ao Splinter Cell Aí né Far Glob Tem aí o Ray Vaz Ó velho O Vaz do Far Cry Que da hora Tem o Ray da Pérsia Do Píncio Pérsia O Globicel Que maneiro velho E o Ray Assassin Que você obviamente sabe Que é o Ray inspirado na franquia Assassin's Creed E eu vou exatamente com ele Só que galera O objetivo desse vídeo Era mesmo mostrar pra vocês Esse jogo Que obviamente Se você esquece Que esse aqui já é um jogo Bem antigo Mas que continua sendo divertido Porque afinal de contas Eu vejo que tem uma galera Que acha que só tem que jogar O jogo que tá lançando agora Que isso que é importante Mas não cara Joga o que te faça feliz O que te deixa feliz E esse jogo é Muito muito sensacional E vira e mexa em promoção Aí no Nintendo Switch E todas as outras plataformas Também Beleza? Um grande abraço pra vocês A gente se vê nos próximos vídeos São dois ou três vídeos De jogos variados Todos os dias E eu recomendo que você se inscreva Deixa like E assina o sino da notificação Pra você ser notificado E não perder nenhum vídeo Desse canal E a gente se vê nos próximos Valeu E tchau